Mestre Galileu em toda a sua originalidade O original, nós não queremos falsificação, nenhum produto falsificado Queremos o original, o Jesus original E a doutrina espírita tem muito, muito a contribuir para o resgate do verdadeiro Jesus E porquê? Primeiro porque a doutrina espírita esclarece uma série de leis que regem a vida espiritual E que nos permitem afastar todos os dogmas, todos os misticismos, todas as ideias de milagre e de sobrenatural Muitos fatos narrados no Evangelho, que são tidos a conta de milagres Com a benção da doutrina espírita, nós podemos entendê-los como leis da natureza Então Jesus deixa de ser um mágico e se transforma num condutor de almas Os pescadores, as personagens do Evangelho, passam a ser vistas como espíritos imortais Espíritos em evolução, que tiveram o privilégio de entrar em contato com o governador espiritual do OAB O espírito mais elevado que já tocou o solo da terra E é sobre isso que nós vamos falar um pouco essa manhã Nós gostaríamos de conduzir, que é muito tema Nós vamos falar sobre Bíblia, vamos falar sobre Velho Testamento Sobre Novo Testamento, sobre uma série de histórias empolgantes E nós gostaríamos que, no decorrer do dia, isso se transformasse em uma verdadeira conversa Eu até sugeri que o seminário fosse a beira-mar Mas por razões técnicas, o Mário desaconselhou Iamos ter alguns problemas técnicos, de som Porque se fosse a beira-mar Nós íamos sentir O que é ouvir as palavras de Jesus na beira de um lago Em plena natureza O que sentir a força da fala de Jesus A força da sua exemplificação Da sua vivência Da sua presença Isso é que é importante Vamos falar de texto Mas texto é aquilo que você anota depois de ter experimentado Isso é que é um texto É você descrever algo que você experimentou Por isso nós não podemos ficar presos ao que está escrito É preciso ultrapassar É preciso atingir aquilo que o autor do texto experimentou quando escrevi E é um pouco disso que nós vamos falar Porque a redação dos evangelhos Dos textos do Novo Testamento Foram feitas assim Pessoas presenciaram fatos Viveram Viram Jesus curando Ensinando Encontrando Sendo testado por outras pessoas Presenciaram fatos E esses fatos Marcaram Tanto a vida dessas pessoas Que elas sentiram Uma compulsão Uma necessidade enorme De contar Para outras pessoas De contar Na igreja primitiva No primeiro século do cristianismo Era muito comum Virem pessoas E contarem Para outras O que elas presenciaram Jesus fazendo E essas histórias Foram circulando Essas histórias Foram se espalhando Até que alguns Resolveram Registrar Mas o registro É sempre um registro Pálido O que está escrito É sempre menor Do que o que aconteceu É sempre menor Nós poderíamos dar um exemplo Tem um companheiro Em Belo Horizonte Que resolveu Visitar o Chico Um trabalhador espírita De anos Palestrante Trabalhador Da casa espírita Anos e anos De doutrina E o Chico já estava assim Naquela fase dele Bem doente Já próximo Da sua desencarnação E ele resolveu Então fazer uma visita Uma despedida Do Chico Quando ele chegou Viu aquela multidão De pessoas E viu o Chico Praticamente Sem conseguir andar Ele pensou assim Ah meu Eu sou um trabalhador Eu já conheço Um tanto de doutrina Eu não vou fazer isso Eu não vou fazer isso com o Chico Não vou entrar nessa fila Eu não vou incomodar o Chico E pensou Eu vou fazer o seguinte Eu vou escrever um bilhete Pegou um pedaço de papel E escreveu um bilhete Para o Chico Agradecendo o Chico Pela obra que ele psicografou Agradecendo o Chico Pelo exemplo Mais de 80 anos De vivência espírita Vivência Não é fala Não É vida E ele Uma pessoa muito sensível Um espírito Que possivelmente Teve experiências Na Índia Uma pessoa Bastante espiritualizada Escreveu esse bilhete Emocionado Mas quando ele viu A fila Aquele tanto de gente Ele desistiu De entregar o bilhete Falei Não também Não vou fazer isso Guardou o bilhete No bolso E estava Saindo Aquele mundo De gente Dentro do grupo espírita Ele Saindo pela porta E quando não Vê o Chico entrando Segurado Para as pessoas As pessoas praticamente Carregando o Chico Aquela multidão Em volta Ele viu o Chico Sendo carregado Quando o Chico Passa perto dele O Chico Faz um Aperta a mão Da pessoa Assim que está carregando De uma das pessoas Com o Chico No ouvido da pessoa Eles param O Chico Vira para ele E fala assim Irmão Alters Você não tem um bilhete Para me entregar Meu filho? E ele então Chorando Tira o bilhete E entrega Para o Chico É uma experiência Isso é uma experiência Isso A emoção A vivência É impossível De ser descrita Completamente Em um texto Pois bem Quando nós abrimos A Bíblia Como um todo Ela é uma Coletânea De experiências De homens E mulheres Experiências Experiências Religiosas Experiências Espirituais Essas pessoas Viveram fatos E contaram Mas contaram Na sua linguagem Contaram De acordo Com a época De acordo Com a sua língua Com seus costumes E nós precisamos Entender Esses costumes Entender Como viviam E como pensavam Essas pessoas Para que nós Tenhamos acesso A essas experiências Acesso Não podemos Imaginar Que um Simão Pedro Pensava Como um homem Do século XXI Não podemos Imaginar Que um Rei Davi Tinha os conhecimentos Que nós temos hoje Não é assim Não são eles Que tem que vir Até nós Somos nós Que temos que ir Até eles Então eu vou Convidar Todos aqui A uma viagem A uma viagem Nós vamos voltar Três mil anos Atrás Em alguns casos Quatro mil anos Atrás Uma experiência Para a região Da Palestina E tentar entender Como viviam Como pensavam As pessoas Que produziram Que escreveram Os livros Da Bíblia Em especial Os livros Que compõem O Novo Testamento Vocês querem Fazer essa viagem? Então Apertem os cintos Com emoção Ou sem emoção? É que Quando o mineiro Vem aqui no Nordeste Eles perguntam isso Com emoção E sem emoção A gente fica Meio preocupado Com emoção É radical Então nós vamos Com emoção Então Primeira coisa Primeira coisa Abrir mão De nós mesmos Não adianta Querer Que o passado Veja Com os nossos olhos Para entender O passado Você precisa Mergulhar nele E abrir mão Do seu presente Não totalmente Não abrir mão Totalmente Não é isso Porque isso é impossível Abrir mão De tudo que você é No presente Para entender o passado Mas quando nós Dizemos abrir mão É no sentido De ter a sensibilidade Para absorver O outro Então vamos começar Por um ponto chave Escrita E fala O que está escrito E o que foi Ensino oral Ensino transmitido De mãe para filho De pai para filho De mestre para discípulo Vamos falar um pouquinho Sobre isso As vezes nós começamos A avaliar Os apóstolos de Jesus As personagens Do novo testamento E do velho testamento Segundo critérios De hoje Por exemplo Nós pensamos assim Os apóstolos de Jesus Eram pessoas ignorantes Porque eles não sabiam Ler e escrever Sim Será? Será? Os apóstolos de Jesus Eram pessoas Não sabem ler partitura E tem muita gente Que sabe E não toca como ele Então já começa por aí Já começa por aí Segundo No mundo antigo Na época de Jesus 99% Das pessoas Do mundo Não sabiam Nem ler Nem escrever Por quê? Porque ler e escrever Não era o mais importante Os ensinamentos Eram passados Oralmente Boca a boca Através da fala Do ensino Oral Não da escrita Não da escrita E por quê? Porque eles não gostavam De escrever? Não Porque escrever Era muito complicado Você não chegava Na papelaria E falava assim Me dá um 50 folhas de papel Uma caneta Bic Ou 50 folhas de papel Um lápis E uma borracha Não, não tinha lápis Não tinha borracha Não tinha folha E nem papelaria Então o que você tinha que fazer Se você quisesse escrever? Você ia lá Duas opções Se fosse pergaminho Primeiro você ia ter que matar o carneiro Matar o carneiro Tirar toda a pele dele E colocar a pele secando no sol Se fosse papiro Você teria que pegar a papola Cortar o caule Fazer tiras finas Trançar essas tiras Colocá-las no sol para secar Depois você vinha com uma pedra redonda E ia amassando esse papiro Ou raspando a pele de carneiro Até que ela ficasse lisinha Lisinha, lisinha Depois você pegava a pedra cal Jogava em cima E raspava, raspava, raspava Bom Um mês depois Você tinha uma folha Uma Uma folhinha Aí você tinha que preparar Algumas plantas Pegar um 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 vareto Um graveto Com uma ponta fina E fazer sua tinta Então Um mês e meio depois Com a tinta e o papel Ou a pele de animal na mão Você ia escrever Só que aqui tem um problema Se você não tivesse o hábito De escrever E errar-se Na hora que estava escrevendo O que que aconteceu? Mais um mês e meio Outro carneiro Você tinha que mandar Para preparar E carneiro Era caro Você podia comprar Pronto já Mas era caríssimo Quem dera Se Simão Pedro Se os apóstolos Tivessem dinheiro Para comprar Folha de papiro Para comprar A pele de carneiro E para você ter a habilidade De escrever Rápido Sem errar Você tinha que escrever O dia inteiro Ou seja Você tinha que ser um profissional Da escrita Como chamavam Os profissionais Da escrita Escribas Eles tinham lojas Como os sapateiros Não tem a sapataria Você entra lá Não, antigamente Hoje Nem tem muito Mas tinha um sapateiro Você levava um sapato O que que eles faziam? Iam lá no escriba Quero escrever Uma carta Para minha mãe Aí ele falava assim Em pergaminho Ou em papiro Qual que está mais barato? O papiro está mais barato É igual o telégrafo E como é que eles escreviam? Na época de Jesus As palavras eram separadas? Não Você não podia separar a palavra Para não gastar espaço Então era uma letra Atrás da outra Sem espaço Não tem vírgula Não tem ponto Não tem nada Uma letra Atrás da outra Em hebraico Tem um complicador Só escreve Consoante Não escreve vogal Só as consoantes Para quê? Para poupar Espaço Portanto escrever Era complicadíssimo O que que eles preferiam Então? Decorar 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 Quando você abre o livro Paulo e Estevão Paulo teve um mestre Chamado Gamaliel O que que o Gamaliel fez? Depois que ele conheceu A casa do caminho Simão Pedro Ele entendeu Que o cristianismo Era realmente Uma proposta Extraordinária Ele se afastou E foi para um deserto E levou Uma cópia Do evangelho De Mateus Uma Era a única Que Simão Pedro tinha É claro que o Simão Deve ter copiado Uma outra lá Para ficar com ele Mas aquela Era uma que Levi Tinha dado para Simão Em pele de carneiro Porque Levi Sabia escrever E tinha dinheiro Para comprar material Deu aquele Evangelho de Mateus Completo Na época se chamava Ditos do Senhor E o Gamaliel levou Comprou um tanto De pergaminho O que que o Gamaliel fez? Sabe o que ele fez? Copiou Várias vezes Aquele pergaminho Quando Paulo Se converteu Às portas de Damasco Ele chega lá O Gamaliel Pergunta para ele assim Paulo Você tem o texto Completo Das anotações De Levi Ele falou Não, completo Eu não tenho Ananias Copiou Alguns pedaços Porque era tão complicado Se você quisesse Você tinha que comprar E hoje a gente reclama Do livro espírita O livro está ali É só você pegar Antes Era assim Vinha alguém com o livro Falar Eu quero um Então você copia Você tinha que copiar O livro inteiro Como as pessoas Não tinham tempo Copiavam As partes Que interessavam mais Os que queriam ter tudo Copiavam tudo Ananias Não teve tempo Copiou Só pedaço Paulo Paulo então Não tinha As anotações De Levi Por completo O que o Gamaliel Fez então? Falou para ele Não Eu vou te dar De presente Esse rolo Que ficava enrolado Assim né Ficava aquele rolo Você abria Que Simão Pedro Que Simão Pedro Me deu Até aí É só história Mas olha que interessante Paulo vira para Gamaliel E fala assim Mas Gamaliel Você vai ficar sem? Não Eu estou aproveitando Meu tempo de meditação No deserto Que eu já estou velho E sinto que já estou partindo E copiei várias vezes Copiei tanto Que agora Eu tenho Decor Ele Decorou O Evangelho De Mateus Acabou Decorou Então as pessoas faziam isso Elas estavam Tão acostumadas A ouvir Tão acostumadas Com o ensino Passado Através Da fala Que elas decoravam Os apóstolos de Jesus Sabiam quase o Velho Testamento De cor Sabe por quê? Porque na sinagoga Durante o ano Ele é O Velho Testamento É lido quase todo Então no primeiro ano Você ouve o Velho Testamento Todo Segundo ano Você ouve todo Terceiro Depois de quinze anos Você já tem praticamente de cor De cor Eles decoravam E aqui tem um ponto Interessante Sobre isso Como a 99% Das pessoas Não sabiam ler Nem escrever Na sinagoga Você tinha alguém Que lia o texto Em voz alta Quando chegava Uma carta de Paulo Na igreja Alguém que soubesse ler Pegava a carta Reunia todo mundo Falava Olha chegou Uma carta de Paulo Aí enchia o grupo Vamos ouvir E a pessoa Lia A carta de Paulo Você imagina A emoção Das pessoas Falava Não, lê de novo Não, lê mais uma vez Até gravar Até gravar O que o Gamaliel fez? Sabe o que ele fez? Copiou Várias vezes Aquele pergamento Quando Paulo Se converteu Às portas De Damasco Ele chega lá O Gamaliel Pergunta pra ele Assim Paulo Você tem O texto Completo Das anotações De Levi? Ele falou Não, completo Eu não tenho Ananias Copiou Alguns pedaços Que era tão complicado Se você quisesse Você tinha que comprar E hoje A gente reclama Do livro espírita O livro está ali É só você pegar Antes Era assim Vinha alguém Com o livro Falar Eu quero um Então você copia Você tinha que copiar O livro inteiro Como as pessoas Não tinham tempo Copiavam As partes Que interessavam mais Os que queriam Ter tudo Copiavam tudo Ananias Não teve tempo Copiou Só pedaço Paulo então Não tinha As anotações De Levi Por completo O que o Gamaliel Fez então? Falou pra ele Não Eu vou te dar De presente Esse rolo Que ficava enrolado Assim né Ficava aquele rolo Você abria Que Simão Pedro Que Simão Pedro Me deu Até aí É só história Mas olha que interessante Paulo vira pra Gamaliel E fala assim Mas Gamaliel Você vai ficar sem? Não Eu estou aproveitando Meu tempo de meditação No deserto Que eu já estou velho E sinto que já estou partindo E copiei várias vezes Copiei tanto Que agora Eu tenho Decor Ele Decorou O evangelho De Mateus Acabou Decorou Então as pessoas Faziam isso Elas estavam Tão acostumadas Tão acostumadas Com o ensino Passado Através Da fala Que elas decoravam Os apóstolos De Jesus Sabiam quase O Velho Testamento De qual Sabe por quê? Porque na sinagoga Durante o ano Ele é O Velho Testamento É lido quase todo Então no primeiro ano Você ouve o Velho Testamento Todo Segundo ano Você ouve todo Terceiro Depois de quinze anos Você já tem praticamente De cor De cor Eles decoravam E aqui tem um ponto Interessante sobre isso Como a 99% Das pessoas Não sabiam ler Nem escrever Na sinagoga Você tinha alguém Alguém que lia o texto Em voz alta Quando chegava Uma carta de Paulo Na igreja Alguém que soubesse ler Pegava a carta Reunia todo mundo Falava Olha chegou a carta de Paulo Aí enchia o grupo Vamos ouvir E a pessoa Lia A carta de Paulo Você imagina A emoção das pessoas Falava Vamos ler de novo A pessoa lia de novo Vamos ler mais uma vez Até gravar Até gravar Por causa disso Quando alguém Ia escrever Nós vamos ver isso aqui Mais pra frente A pessoa já escrevia De um jeito Que fosse fácil De gravar Então Jesus Ele já falava De uma forma Que fosse fácil De gravar Como que Jesus fazia isso? Utilizando imagens Utilizando poesia Para ficar fácil De gravar Os últimos serão Os primeiros Os primeiros serão Os últimos Você não esquece Todo ensinamento De Jesus É assim Ele fala Para aquilo Ficar grudado Na sua cabeça É igual Música De propaganda Política Você está lá Na sua casa Tranquilo E passa aquele carro Com a música Aí que negócio Fica na sua cabeça Você fica o dia inteiro Tentando esquecer Aquela música O negócio Fica grudado Na sua cabeça Quando você esquece O carro Passa de novo Aí você lembra Porque é feito Para grudar Na cabeça Assim também Os textos bíblicos Eles foram escritos Para serem Lidos Para serem lidos Esse é o primeiro ponto Que nós gostaríamos De falar Segundo ponto Às vezes Nós acreditamos Que existem Originais Dos livros Dos livros Da Bíblia Originais Dos livros Do Novo Testamento E que esses Originais Estão trancados Nos cofres Da igreja Não é bem assim Nós não temos Nem um original De nenhum livro Da Bíblia Nenhum Por uma razão Muito simples O papiro Desgastava E acabava O pergaminho Também A letra Ia ficando clara Aí o que as pessoas Faziam? Faziam uma outra cópia Todos os manuscritos Que nós temos Da Bíblia São cópias Todos os originais Se perderam Se perderam Atualmente Do Novo Testamento Nós temos Aproximadamente Cinco mil E quinhentas Cópias Guardadas Em museus E universidades Do mundo inteiro Mas são cópias Umas mais antigas Outras mais novas Todas Cópias Porque era assim Chegava uma carta de pau Um copiava A carta Ia para Alexandria O outro copiava A carta Ia para Cesareia O outro copiava Ia para Roma E as cópias Foram se espalhando Pelo mundo Ainda bem Ainda bem Foi Jesus Utilizando o critério Da universalidade As cópias Se espalharam Não tinha como Uma pessoa Controlar as cópias Porque imagina Se tivesse um original Alguém podia ir lá Alterar os originais Como as cópias Se espalharam A mensagem De Jesus Foi preservada Na quase Totalidade Na sua quase Totalidade Ela foi Preservada Graças a esse Espalhamento Das cópias Do novo testamento Essa é a história Do texto Do novo testamento Essa parte Que nós temos que falar É uma parte mais técnica Depois nós vamos entrar Numa fase mais Mais gostosa No avião Quando está decolando É assim mesmo A cadeira tem que ficar Inclinada Tem que ficar Até ele Pegar a altura Assim são as cópias Outro ponto Que nós precisamos Falar História Das traduções Da Bíblia Vamos falar Rapidamente Um voo Sobre isso O velho Testamento Foi produzido Por Hebreus Pelo povo Hebreu O povo Hebreu Falava A língua Hebraica Falava A língua Hebraica Mas nós Precisamos Pensar Uma coisa Quando você Abre a sua Bíblia Em casa Os livros Estão Todos reunidos Não estão? Você abre lá O primeiro Gênesis De Moisés E abre lá O Apocalipse De João Está tudo pertinho Não está? Está pertinho Só que a distância De Apocalipse Para Gênesis É de mais de mil anos Mais de mil anos Tem livros Da Bíblia Um foi escrito Numa época O outro Foi escrito Setecentos Anos Depois Então Será que o Hebraico Foi sempre o Mesmo Ao longo De mil Anos? Não Vou dar um Exemplo Para vocês Se eu trouxer Aqui a carta De Peruvaz De Caminha Está escrita Em português Alguém aqui Vai conseguir ler? Ninguém consegue ler Porque está Num português Que a gente Não entende mais O português Que era falado Em 1850 No Brasil É o mesmo português Que é falado hoje? Não era Não era Há 70 anos Atrás Farmácia Era com PH Não muda 70 anos 70 anos Então Existem Livros Do Velho Testamento Que foram Escritos Num Hebraico Antigo Muito Antigo E outros Mais próximos Do Novo Testamento Que foram Escritos Num Hebraico Mais Moderno É preciso Considerar Isso? É preciso Considerar Isso Nós vamos Falar Porquê Essas São as Armadilhas Para quem Lê a Bíblia Nós vamos Falar das Armadilhas Aqui Segundo No ano Mais ou menos Por volta do ano 700 antes de Cristo O povo hebreu Foi escravizado Pelos Babilônios Começou mais ou menos Em 700 Foi até o ano 500 Em 538 O rei da Babilônia Levou todo mundo Escravo Para Babilônia E colocou Outras Pessoas Na Palestina Nessa época O povo Que foi Para Babilônia Começou A esquecer O Hebraico E falar O que? Aramaico Que era a língua Dos Babilônios O livro Do profeta Daniel Daniel Era Hebreu Mas o livro Está escrito A maior parte Em Aramaico Já complicou Já complicou Quando eles voltaram Para Palestina Mais ou menos Perto do ano 300 antes de Cristo A maioria Não sabia Sequer Ler o Hebraico Mas todos Falavam Aramaico É claro Porque os Os bisavós Foram levados Escravos Os bisnetos Já estavam falando A língua do lugar Isso acontece muito Uma família Vai daqui Para fora Quem vai Ainda fala Os filhos Ainda falam O idioma Mas do neto Para frente Pode esquecer Já vai falar A língua do lugar Eles voltaram Falando Aramaico Para complicar Mais ainda No ano 200 antes de Cristo Surge um novo império No mundo Alexandre O Grande Esse homem Conquista Tudo ao redor Do mar Mediterrâneo Mas Alexandre Falava Grego E ele espalha A língua Grega Portanto Por volta Do ano 200 antes de Cristo A língua Internacional Era O grego O grego Era o Inglês Da época Se você Fosse Para Roma O romano O romano Falava latim Se você Era hebreu Você falava Hebraico E aramaico Um pouquinho De hebraico Mais aramaico Mas se você Conversar Com o romano Falava Em grego Era o inglês Como é hoje Qualquer lugar Do mundo Que você fosse Você falar inglês Você comunica Com qualquer pessoa Em qualquer lugar Do mundo O que fizeram No ano 200 antes de Cristo Os sábios De Israel Fizeram Uma tradução Do Velho Testamento Para o grego E muitos Dos textos Do Novo Testamento Vão usar Essa tradução Do grego Mas vamos complicar Um pouquinho Mais Jerusalém Caiu Sob o domínio Romano Os romanos Falavam latim Então imagina Você andando Em Jerusalém Na época De Jesus O povo O povo Que morava Na Galiléia Em Jerusalém Falavam Na linguagem Popular O aramaico Quando eles Entravam Na sinagoga O texto Bíblico Era lido Em hebraico Os soldados Romanos Falavam latim E os estrangeiros Que chegavam Para entender Ele Todo mundo Falava em grego É nesse mundo Que viveu Os primeiros Seguidores De Jesus Não é Um mundo Simples Não é Mas não tem Novidade Nenhuma Nisso Vocês aqui Vivem isso Muito mais Do que eu Lá em Belo Horizonte Minas Gerais Ontem Por exemplo Eu fui visitar As ruas De Olinda E o rapaz Fez uma exposição Para mim Falou um tanto de coisa Ali a igreja Foi construída No ano tal No final Ele fez uma despedida Em seis idiomas Seis ou sete Falou inglês Inglês Francês Português Um tanto Tem língua Que eu nem Chinês Japonês É Então é um poligrota Na época Também Devia existir Esses guias Falava em grego Em latim E hebraico Em aramaico Uma mistura Era assim Que o mundo Em que Jesus Vivia A língua materna A língua falada Nas ruas Na galiléia Era o aramaico Dentro da sinagoga Quando ia comentar A bíblia Hebraico Então uma mistura Misturava Porque o hebraico Aramaico É muito próximo É mais próximo Do que o português E o espanhol Mais próximo ainda Do que o português E o espanhol Por essa razão Todos os manuscritos Do novo testamento Estão escritos Em grego Grego Por quê? Porque Paulo Espalhou o cristianismo Pelo mundo E se ele não escrevesse No inglês da época O mundo não ia entender O mundo não ia entender É nesse ambiente Que nós temos que circular Quando vamos estudar O novo testamento É preciso entender Essa riqueza Para que a gente entenda O mundo Do novo testamento No ano 400 Depois de Cristo As igrejas romanas Começaram a querer Dominar as outras igrejas cristãs Fato que ia acabar Redundando No papado Na história Que nós já conhecemos Foi pedido Então a Jerônimo Que fizesse Uma tradução De toda a Bíblia Para o Latim Por quê? Porque o Latim Era a língua Oficial Do Império Romano E o cristianismo Passou a ser considerado Religião Oficialmente Permitida Oficialmente Tolerada Ou até Quando interessava Religião Adotada Pelo Império Traduziram Traduziram Tudo Para o Latim E foi uma pena Foi uma pena Porque muito Da riqueza Da Bíblia Se perdeu Com essas traduções Que foram feitas Ao longo Dos tempos Para encerrar Um pouquinho Essa parte Nós vamos contar Um pouco Da história Dessa tradução Que nós estamos Que fizemos Estamos continuando A fazer Pelo Conselho Espírita Internacional Uma tradução Para ser usada Por nós Por que mais uma tradução? Alguns dizem assim É uma tradução Espírita? Não Você pode consultar As notas todas Não tem Nada de Espiritismo Na nota Por que? Porque o presidente Da Federação Espírita Brasileira Néstor Mazotti Me fez um pedido Para que nós Espíritas Não fôssemos Acusados De deturbar A Bíblia Que não fizesse Uma tradução Espírita Fizesse Uma tradução Acadêmica Erudita Que pudesse Ser defendida Em qualquer Universidade Do mundo E foi isso Que nós fizemos A tradução Está aberta E nós lançamos Uma Uma proposta Se alguém Achar algo Que está errado Na tradução Manda um e-mail Mas prova Que está errado Mas de repente Falar Eu não gostei Desse jeito Gosto É uma coisa Mostra Ó Aqui você traduziu Porque a palavra Está errada Esse trecho Está Aí a pessoa Manda a sugestão E para nós Foi uma experiência Muito grande Porque nós já temos Padres Freiras Pastores Evangelicos Utilizando Essa tradução Por quê? Porque ela é Confiável Porque ela é Possível De ser Defendida Com argumentos Lógicos Com conhecimento Não com crença Ah é assim Que eu acredito Não Está aqui o original Se estiver errado Vamos tentar E tenho recebido Muitos e-mails Professores Teólogos Padres Pastores Que mandam Olha Sugiro que você Altere isso Confira aí O original Confira o livro Tal Está sendo ótimo Ótimo Tem uma irmã De caridade A irmã Aila Muito minha amiga Até me ajuda Na pesquisa Do Paulo Estevam Uma irmã De caridade Ela está usando No seminário Dos jesuítas Está usando Essa tradução E eles falam assim Mas um espírita Fez essa tradução Um espírita E fala uma coisa Que deixa a gente triste Mas que é uma realidade Mas o espírita Não lê Bíblia O espírita Não conhece Bíblia Então está mudando Os tempos Estão mudando Por que foi fez Essa tradução E aqui nós temos Que esclarecer Algumas coisas Nós tivemos Quando fomos fazer Essa tradução Um objetivo Qual que era o objetivo Quando você vai traduzir Você tem que fazer Uma escolha É como se fosse Uma encruzilhada Você tem que escolher Eu vou fazer Uma tradução Em linguagem Simples Para qualquer pessoa Até uma criança Entender Seguindo O máximo possível O original Mesmo que fique Difícil de ler Você tem que fazer Essa opção Se você Fizer a opção Assim Eu vou fazer Uma tradução Que fique fácil De ler Você perde Muito Muito Do original Porque Para simplificar Você tem que cortar Um tanto de coisa Todo mundo vai entender Mas não é aquilo Que está escrito Por que que nós Não quisemos Fazer isso Porque já existe Um tanto De tradução Em português Com essa proposta Existem várias Desde De Bíblia Na linguagem De hoje Até algumas Que não são A Bíblia Na linguagem De hoje É uma interpretação Não é nem tradução A pessoa Lê lá O que ela entende Ela escreve E fala que é tradução Até outras Que adaptam Para se transformar Mais Para que fique Mais simples Nós resolvemos Trilhar O segundo Caminho Qual caminho Fazer uma tradução Que trouxesse De volta O mestre Galileu Em toda A sua Originalidade Que trouxesse Não Que levasse As pessoas Até ele Levasse As pessoas Até lá Para isso Nós tivemos Que colocar Uma infinidade De notas De rodapé Para explicar Explicar As palavras Explicar Os costumes Explicar Uma série De coisas Porque é uma Cultura Diferente É uma cultura Diferente Nós tivemos Que explicar Isso E levar As pessoas Para o mundo Bíblico O mundo Bíblico Por exemplo Ontem Nós estávamos Até conversando No carro Hoje Se você sai Qualquer lugar Para comer Aqui em Recife Geralmente Você faz o que? Você come Um carboidrato E uma proteína Não é? Qual que é o carboidrato Dos brasileiros? Arroz Batata Qual que era O carboidrato Do hebreu Na época de Jesus? Arroz? Não Tinha arroz Tinha batata? Não Tinha pão sírio É o que todo mundo comia A fonte de carboidrato Era pão E qual que era A fonte de proteína? Peixe Era o mais barato Era o mais barato Era o mais barato Carneiro Só na Páscoa Boi Só em casamento Só em casamento Era muito caro Então por que Jesus Comia pão e peixe Não é porque ele comia Todo mundo só comia isso É o que tinha para comer É o que tinha para comer E o bonito É que Jesus tira lições Opa E o bonito É que Jesus tira lições Dessas coisas simples Da vida simples das pessoas De coisas simples Ele tirava lições Tirava lições Outra coisa que nós podemos dizer Era natural Natural Beber o vinho Isso era uma coisa natural Assim como o azeite de oliva Porque era produto da cultura natural deles Então nós precisamos entender esses hábitos Para entender como era a vida na época de Jesus Porque senão nós não vamos entender nada Nós vamos falar coisas aqui Bem engraçadas Então a proposta da tradução Foi recuperar isso Ele traduziu a Bíblia dele Em 1650 1660 É Mas aí o português é mais É um português muito antigo É um português muito antigo É um português muito antigo E aí eu começava a dar mais notícias ruins para as pessoas Falar para eles assim João Ferreira de Almeida estudou com padres holandeses Ele não sabia hebraico E desconfia-se Que não sabia grego também Então o que ele fez? Suspeita-se E há estudos sérios Nesse sentido Que ele traduziu de uma versão em espanhol Depois ele estudou um pouquinho de grego Deu uma melhorada Hebraico Quando ele começou a estudar Ele tinha começado Tinha traduzido um pouquinho do Velho Testamento Ele desencarnou Deixou incompleto Querem mais? João Ferreira de Almeida Quando fez a tradução do Novo Testamento A tradução dele era até Ele até buscava ser fiel ao texto original Ele mandou Porque ele estava subordinado à igreja da Holanda Ele mandou para a Holanda Não era nem padre não Eram os protestantes Mandou para a Holanda O que eles fizeram na Holanda? Alteraram A tradução do João Ferreira de Almeida Mexeram nela do início ao fim E nós temos preservado Isso foi publicado inclusive em português Pela editora Loyola A carta que João Ferreira de Almeida Escreveu para os professores dele Bravo Ele estava nervoso Reclamando Que mexeram na tradução dele Que não era assim que ele tinha feito Mas bravo, 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 bravo Pois bem Foi a tradução alterada que foi publicada E a que você tem aí hoje É uma tradução que ao longo de 100, 200, 300 anos Foi mais mexida ainda por dezenas de mãos Em cima da tradução que o próprio João Ferreira de Almeida Xingou porque não gostou dela Porque mexeram na tradução dele Não é João Ferreira de Almeida O João Ferreira de Almeida que nós temos hoje Que está lá Revista Corrigida Significa que centenas de mãos mexeram ali Então aquilo ali ficou mexido Sabe quando você chega em casa Fala O que tem para comer? Bom, tem um feijão de semana passada Um arroz de cinco dias Um pedaço de carne de ontem Um tomate novo Você mistura tudo Essa tradução é um mexido É um mexido Outras traduções Que foram feitas por português E hoje já está surgindo muitas Já tem muitas em português Mas deixa eu contar uma coisa No final do século Dezenove Começam Foi As grandes descobertas De manuscritos do Novo Testamento Manuscritos do Novo Testamento Foi logo um pouquinho depois Do desencarne de Kardec É que se reuniu aquele mundo De manuscritos do Novo Testamento Porque foi achando em caverna E isso graças a um trabalho De um milionário Chamado Tischendorf Um protestante Esse homem era muito rico E saiu viajando pelo mundo Para tentar encontrar Manuscrito do Novo Testamento E os mais antigos Foi ele que descobriu Ele passava no Egito Assim tinha um menino falando Um manuscrito por um real Né? Dez por cinco Ele viu lá Um menino Com tanto de jarro Assim Olhou Quando ele Tirou de um jarro Eram os papiros Os papiros Mais antigos Que nós temos Do Novo Testamento O que ele fez? Meu filho Quanto que fica Esses jarros Todos aí? Pagou O menino Levou E assim ele saiu Pelo mundo Descobrindo Um dos manuscritos dele Que é o Sinaítico Que ele descobriu Ele foi ao mosteiro Do Monte Sinai Estava lá conversando Com os monges Deserto Começou a esfriar De noite Os monges falaram Vamos fazer uma fogueira Para aquecer Vamos Pega o pergaminho lá Para a gente Alimentar a fogueira Quando ele olha E fala Meu Deus do céu Não é possível Vocês vão queimar isso E aí conseguiu pegar É o manuscrito Um dos mais famosos Do Novo Testamento Que nós temos Ia virar fogueira Se não fosse O Tischendorf Depois que esses manuscritos Foram descobertos Ficou um tempo Sem ninguém Estudava Mas não estudava tanto Em 1950 Em 1950 50, 60 Um grupo de estudiosos Resolveu Publicar um texto Do Novo Testamento Antes Algumas pessoas Já haviam tentado Fazer isso Pegar os manuscritos Do Novo Testamento Para editar um texto grego O primeiro homem Que tentou fazer isso Foi Erasmo De Roterdã É o espírito Que está na codificação Olha só Foi o primeiro encarnado Que reuniu Alguns manuscritos Para tentar Publicar um texto grego Mas o trabalho Prosseguiu Em 1950 Essa comissão De especialistas Examinou Os 5.500 manuscritos Do Novo Testamento E publicaram O texto grego Oficialmente aceito O que aconteceu? O mundo bíblico Parou Para quê? Para fazerem-se Novas traduções Do Novo Testamento Na França Bíblia de Jerusalém Tebe Tradução ecumênica Da Bíblia Na Espanha Bíblia do Peregrino Essas três Editadas pela Loyola E Paulos Nos Estados Unidos Nova versão Do King James Nova MVI Nova versão internacional E todas as traduções E assim No mundo todo Foram-se fazendo Novas traduções Que fossem Modernas Que acompanhassem Os avanços Da descoberta Dos manuscritos E o que aconteceu no Brasil? No primeiro momento O que se fez no Brasil? Pegou o trabalho Feito fora E traduziu Para o português Então Bíblia de Jerusalém Que é francês O projeto Foi traduzido Para o português Bíblia do Peregrino Espanhol Foi traduzido Para o português Tebe Tradução ecumênica Da Bíblia Foi traduzido Para o português Essas são as três Que eu mais gosto Tem a nova versão Internacional NVI Tem notas boas Mas a tradução É livre É uma tradução Complicada Projeto americano Então todas as traduções Foram surgindo Eram antigas Por isso que às vezes Algumas pessoas Perguntam assim Ah, mas o Humberto Roden Não traduziu? É, o Humberto Roden Traduziu Antes do trabalho Dessa comissão E ele baseou-se no texto Em latim E ele só traduziu O Novo Testamento Nós temos O autor De Carlos Torres Pastorinho Pastorinho Só traduziu Os quatro evangelhos Foi antes Desse trabalho Da descoberta Dos manuscritos Então não é um trabalho Atualizado Nós precisávamos De um trabalho Que fosse um trabalho Novo Atual Que usasse Todas as descobertas Atuais E que fizesse Uma tradução Atual Essa é a tradução Que a Federação Espírita Brasileira pediu E que nós estamos fazendo Ela ainda está Continuando Utilizando Todo esse material Moderno Toda essa pesquisa Moderna É nesse sentido Que ela é uma tradução Nova Com uma proposta Diferente E atualizada Está atualizada Com as mais recentes Descobertas Pronto Podem tirar o cinto O avião já decolou Essa parte inicial Já acabou Agora nós vamos falar De coisas muito gostosas De coisas boas Vamos entrar de verdade Mas tinha que fazer Essa introdução Porque às vezes As pessoas perguntam assim Mas por que você fez Uma tradução Por que você não usou A tradução do Saci Que é a tradução Que o Kardec Utilizou Porque o Saci Também desencarnou Em 1680 A tradução dele Está um pouquinho Defasada Um pouquinho só Só uns 300 anos Ou mais Não precisava De algo mais atual Não é gente Esse raciocínio Esse raciocínio Kardec Nós vamos recuperar Na doutrina espírita Não tem espaço Para posições dogmáticas Para fanatismo Nós precisamos sempre Usar a inteligência O raciocínio O bom senso Então vamos falar um pouquinho Agora Falar um pouquinho Do Novo Testamento Da cultura Do Novo Testamento E citando exemplos Para que a gente Entenda A beleza Da mensagem De Jesus E nós gostaríamos De iniciar Antes do intervalo É 10h30 Né Intervalo Hã? 10h25 Ótimo Que a gente dá uma parada É até bom que todo mundo relaxa Né E depois a gente volta Seguindo Então antes da gente Dar a parada Eu gostaria de ler Um trecho Que está no livro A Caminho da Luz Capítulo 7 A Caminho da Luz Capítulo 7 Não foram poucas as vezes Em que eu ouvi pessoas Dizendo o seguinte Olha Velho Testamento Você pode jogar fora Espírita Não precisa ler Velho Testamento Que nós já temos novo Já ouvi isso Várias vezes Inúmeras vezes Joga Você já passou Moisés Moisés Olho por olho Dente por dente Isso acabou Nós já aprendemos com Jesus O amor Então pode queimar o Velho Testamento Não precisa ler isso Não é Ou já ouvimos também Outras pessoas Dizendo assim Ah Esse Esse Isso que você está propondo aí Você está parecendo Pastor Espírita E quando nós Fomos gravar Aquele DVD Do Paulo Estevam Foi assim Meio de surpresa Não sabia que ia gravar Né E aí eu tirei o paletó Fiquei só com aquela camisa De mano comprida Com a gravata Ficou igualzinho o pastor Pois minha mulher Até xingou Né Só devia pelo menos Dobrar da camisa E tirar daquela gravata Ficou igualzinho Né Então já acusado disso Né E aí Lá vem esse pastor Espírita falar de Bíblia Para que Bíblia Né Para que Bíblia Não leia só O Evangelho Segundo o Espiritismo Então vamos falar um pouquinho Sobre essas coisas Rápido Vamos começar então Para ser bem kardeciano Para ser bem kardeciano Qual o título Do primeiro capítulo Do Evangelho Segundo o Espiritismo Primeiro capítulo Ele se chama Não vim destruir a lei E Kardec Kardec Os Espíritos não Kardec comenta Numa passagem chamada Não vim destruir a lei Ele fala assim Da mesma forma Que Jesus disse Não vim destruir a lei mosaica O Espiritismo Não vem destruir o cristianismo E fala E fala Pela primeira vez Das Três Revelações Da lei divina Está lá na codificação Primeiro capítulo Como que o Kardec Como que o Kardec fez o Evangelho Segundo o Espiritismo Ele selecionava Algumas passagens do Evangelho Agrupava Essas passagens Pelo assunto Dava um título E comentava E comentava Na passagem Não vim destruir a lei Que é o primeiro capítulo Ele pegou passagens Em que Jesus Fala o que? Para os fariseus Para os publicanos Eu não vim destruir A revelação mosaica Eu não vim destruir Eu vim Completar Eu vim cumprir É isso que ele falava E o Kardec Depois que ele fazia Alguns comentários Ele dava a palavra Aos Espíritos Os Espíritos Faziam Comentários Para nos ensinar Que os Espíritos Que participaram Da codificação Estudam a Bíblia Então O que você acha? Você tem que estudar? Os Espíritos Que estão na codificação Estudam e conhecem O que você acha? Você tem que estudar? Ou nós somos melhores Do que Paulo de Tarso Do que João Evangelista Do que Santo Agostinho Do que Fenelon Então Aí já está a primeira lição O primeiro Espírito A fazer um comentário No Evangelho segundo o Espiritismo Está lá Primeiro capítulo Instruções aos Espíritos O primeiro Espírito A primeira mensagem espiritual Do Evangelho segundo o Espiritismo É assinado por um Espírito Que se intitula assim Um Espírito Israelita É o primeiro Espírito A dar uma mensagem No Evangelho segundo o Espiritismo Um Espírito Israelita E o que ele diz? Moisés Começou a obra Jesus deu continuidade O Espiritismo A concluirá É isso que ele fala Ele termina a mensagem falando isso Aí ele explica A revelação de Moisés Explica Jesus E depois explica o trabalho Dos Espíritos Que aliás Não é novidade Isso já está Na questão 627 De O Livro dos Espíritos Quando Kardec Pergunta Olha Se Jesus ensinou A verdadeira lei de Deus Para que os Espíritos Estão vindo ensinar Tem alguma coisa nova Para ensinar? Aí o que eles falam? Jesus falava A miúde Empregando alegorias E parábolas Agora Importa Falar De maneira Clara Nosso objetivo É explicar E desenvolver Os ensinos De Jesus Estamos convencidos Sobre a importância Do Velho Testamento Eu gostaria de fazer Três considerações Primeira Qual a Bíblia Que Jesus Lia Evangelho De Mateus Apocalipse Qual a Bíblia Que Jesus Lia Quando Jesus Conversava Com alguém Que Bíblia Que ele citava Velho Testamento Toda hora Ele fala assim Como diz O profeta Isaías E cita alguma coisa Quando o doutor Da lei Pergunta para ele Ele fala assim O que está escrito Na lei? Amarás O Senhor Teu Deus De todo teu coração Toda tua alma Com todas as tuas forças E amarás O teu próximo Como a ti mesmo O que Jesus falou para ele? Respondeu bem Então como que o doutor Da lei Resumiu o Velho Testamento? Com amor Com amor Então mesmo Na época De Jesus As pessoas Já tiravam Lições de amor Do Velho Testamento Quem disse Que Velho Testamento É só lei de Italião? Quem disse A olho por olho Dente por dente Isso é um versículo Você lê o outro Amarás a Deus Deuteronômio 6 Versículo 4 Você lê o Amarás o teu próximo Levítico 19 Versículo 8 Esse a gente não lê Os versículos Os versículos que falam De amor A gente não lê Só lê os que falam De vingança Então o problema Não está no Velho Testamento O problema está em quem lê Está na forma como ele é lido Porque esse era o texto Utilizado por Jesus Pelos apóstolos Utilizado por Jesus Pelos apóstolos Não é assim? E tem uma passagem linda Que é quando Jesus Entra na sinagoga Jesus Não é outra pessoa não Jesus abre o rolo de Isaías Ele Jesus Lê uma passagem de Isaías Fecha o rolo Vira para as pessoas E fala assim Hoje Se cumpriu Essa profecia Diante dos vossos olhos Já pensou que emoção gente? Hoje Se cumpriu essa profecia Essa profecia Sou eu Hoje Ela está se cumprindo E para a gente ir para o lanche Capítulo 7 Emmanuel Diz assim No item Chamado O judaísmo E o cristianismo Ele diz Estudando-se A trajetória Do povo israelita Verifica-se Que o antigo testamento É um repositório De conhecimentos Secretos Dos iniciados Do povo judeu Repositório De conhecimentos Secretos Dos iniciados Do povo judeu E que somente Os grandes mestres Da raça Poderiam Interpretá-lo Fielmente Nas épocas Mais remotas Então aqui Emmanuel Dá um puxão de orelha Essas interpretações Estão dando no Velho Testamento Aí é tudo balela Tem que ir lá Nos mestres Antigos Para aprender Com eles Eminentes Espiritualistas Franceses Nestes últimos Tempos Procuraram Penetrar Os seus Obscuros Segredos E todavia Aproximando-se Da realidade No que diz respeito A interpretação Não Foi possível Solucionar Os vastos Problemas Que as suas Expressões Oferecem Não Conseguiram Por que Esses franceses Não conseguiram E aqui Inclusive Emmanuel Está fazendo Uma referência Indireta A Ernesto Renan E outros Por que Por que Não foram Buscar na fonte Dos mestres Antigos Do povo Hebreu Os livros Dos profetas Israelitas Estão Saturados De palavras Enigmáticas E simbólicas Constituindo Um monumento Parcialmente Decifrado Da ciência Secreta Dos hebreus Então o que Emmanuel Está dizendo? Os egípcios Deixaram As pirâmides O povo Hebreu Deixou Os livros Do Velho Testamento É preciso Decifrar Com a ajuda Da Federação Espírita Brasileira E do Conselho Espírita Internacional Nós fizemos Uma viagem A Jerusalém Em busca Desses Livros Dos mestres Judeus Em busca Desses Segredos E trouxemos Meia tonelada De livros De Israel Então nós vamos Lanchar Vamos respirar E na volta Preparem-se Para que a gente Penetre Nesse monumento Da ciência secreta Rede Amigo Espírita Uma ferramenta De união Interação E divulgação Do movimento Espírita Acessem www.amigoespirita.ning.com E confira Nosso acervo Disponível Rede Amigo Espírita Divulgando Instruindo E unificando Bom Agora nós vamos Começar a falar De algumas coisas Entrar mesmo Nesse mundo Né? Da cultura E tudo E eu gostaria De ler Um texto Aqui Vamos ver Se todo mundo Lembra Desse texto Minha mãe Era uma Alta sacerdotisa E eu não Conheci Meu pai Minha mãe A alta Sacerdotisa Concedeu-me E deu-me A luz Em segredo Ela colocou-me Em um cesto Divino Calafetou a tampa Com piche E deixou-me Sobre o rio Do qual Eu não consegui Sair O rio Levou-me Para longe E fez-me Chegar Aí não vou Falar o lugar A pessoa Que estava No rio Retirou-me Das águas E passou A cuidar De mim De quem Nós estamos falando Moisés Não Eu estou lendo Um relato Do rei Sargão I Da Acádia E esse texto Foi escrito Dois mil E trezentos Anos Antes de Cristo Portanto Quase Quinhentos Anos Antes do Relato De Moisés Por que Eu quis Fazer isso? Para dizer O seguinte Nós vamos Falar agora De coisas Fantásticas Toda A Bíblia Toda A Bíblia Foi Escrita Seguindo Padrões Da Literatura Da Época Então Quando Você Pesquisa A literatura Dos povos Que circundavam Israel Quando Você Pesquisa A cultura Daqueles Povos Do Oriente Vários Relatos Várias Formas De escrever Podem Ser Encontradas E Essa Aqui Esse Relato É um Exemplo Sensacional Sensacional Que mostra Para a gente O seguinte A Bíblia Não Pode Ser Lida Ao pé Da letra E Não Se pode Imaginar Que Os Livros Da Bíblia São Descrições Puramente Históricas Porque Não São São Relatos Literários Que Querem Passar Uma Mensagem E Esses Relatos Misturam Acontecimentos Históricos Com Literatura Então Então Isso Nós Temos Olha Um Padrão Aqui Da Da Vida De Moisés Nós Temos Outro Aqui Que é Um Padrão Da Saga Que é Como o Herói Nasce Ele Nasce De Uma Virgem Aí Matam Todas As Crianças Ele Sobrevive Depois Ele Volta É a História Do Nascimento De Jesus Mas É a Mesma De Moisés É a Mesma Que Tem Na Índia Em Vários Lugares E a Maioria Dos Reis Da Antiguidade Tem Essa História E O Interessante Disso Tudo É Que Mesmo No Meio Espírita Tem Pessoas Fazendo Essa Leitura Fundamentalista Da Bíblia Imaginando Que A Virgindade Membro da Maria Morreu Mesmo As Crianças Lendo Como se Aquilo Fosse Uma Descrição Histórica Absoluta Ao Passo Que Aquilo É Na Verdade Um Texto Que Quer Transmitir Uma Mensagem E Agora Nós Vamos Falar Sobre Isso Aspectos Culturais E Literários Do Povo Hebreu Que É O Povo Que Originou Os Textos Bíblicos Todos Os Textos Da Bíblia Saíram Desse Povo Nós Vamos Falar Um Pouquinho Disso A Bíblia É Uma Composição De Vários Livros Falamos Isso Aqui Vários Livros O que Que Se Pesquisa Hoje Quais Os Gêneros Quais Os Estilos Literários Que Tem Na Bíblia Para Que Para Que Você Possa Fazer Uma Interpretação De Um Texto Antes De Você Interpretar É Preciso Saber Que Tipo De Livro É Esse Tem Algum Padrão Literário Aqui E A partir Daí Você Vai Fazer Interpretação Então Por Exemplo O Gênero Poesia São Salmos É Poesia Você Vai Ler Poesia Como Você Lê Os Relatos Históricos De Reis Não Então Se Eu Pego O Livro De Crônicas E O Livro De Reis Eu Tenho Relatos De Histórias De Reis Como É Que O Rei Nasceu Como É Que Ele Chegou Ao Poder O Que Ele Fez De Bom O Ele Fez De Ruim E O Castigo Que Ele Recebeu Pelas Coisas Ruins Que Ele Fez Isso É Um Padrão Então Você Pega O Livro De Crônicas E Livro De Reis Vai Contar Isso A História De Dezenas E Dezenas E Dezenas De Reis É Um Padrão Esse É Um Padrão Salmos É Outro Salmos Está Esquita Em Poesia Poesia Que Tem Rima Tem Ritmo Tem Toda Uma Estrutura De Poesia Da Mesma Forma Como Você Não Lê O Livro Parnaso De Alentúmulo Da Mesma Forma Que Você Lê O Livro Evolução Em Dois Mundos André Luiz Não Pode Onde Você Pega O Livro Evolução Em Dois Mundos Ou O Livro Nosso Lá É Uma Coisa O Livro Parnaso De Alentúmulo É Outra Não É Isso Então Nós Precisamos Mudar Entender Que Literários E Descobrir Os Padrões Que Existem Na Bíblia Padrões Nesses Gênesis Literários Nós Vamos Falar Um Pouquinho Disso Aqui Eu Separei Não Vou Falar Muito Né Depois Eu Indico Um Livro Aqui Que Fala É Bem Interessante Sobre Isso Olha Só É O padrão De Contar Uma Coisa Curiosa Aqui O padrão São Uma Parábola Jurídica Esse É Um Padrão Literário Vou Mostrar Como É Que Funciona Esse Padrão Primeiro Conta-se Uma História De Algo Que O Rei Fez Geralmente Algo Errado Aí Chega Um Profeta Para o Rei Fala Rei Queria Fazer Uma Consulta Tem Tem Um Caso E Aí Ele Conta Um Caso Que É Caso É Uma Parábola E Aí Ele Pergunta Para o Rei O que O senhor Acha Disso Aí O rei Dá Uma Sentença Quando O rei Dá A Sentença Ele Fala Assim Rei Essa História É A Sua História E Conta Algo Que O rei Fez E O rei Percebeu Que Ele Mesmo Deu O Julgamento Para o Seu Caso Olha Isso Está Na História De Davi Que Eu Vou Contar Aqui Salmos Capítulo 12 Está Em Isaías Capítulo 5 Versículo 1 Está Numa História De Simão O Fariseu Que É Em Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Isso É Um Padrão Está Em Mateus Capítulo 21 E Marcos Capítulo 12 Eu Vou Contar Dois Casos E Mostrar O Padrão Mostrar Para Que Nós Estamos Aprendendo Isso É Para Complicar A Bíblia Não Eu Até Gostaria De Falar Algo Gente Certa Vez Eu Fui Fazer Uma Palestra Lá Em Franca E No Final A Senhora Falou Assim Ai Meu Deus Do Céu Como É Que Eu Vou Fazer Para Ler Agora O Novo Testamento Que Eu Não Conheço Essas Coisas Todas Eu Disso Para Ela Não Se Apavore Se Se a senhora ler o Evangelho segundo o Espiritismo e viver tudo o que está lá, a senhora vai ser transferida para outro sistema solar, de tão evoluída que a senhora vai ficar, e lá a senhora estuda esses detalhes, porque a essência da moral de Jesus está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se nós vivermos o que está lá, pronto, resolveu todos os nossos problemas aqui na terra, resolveu tudo, então não vamos assustar não, isso nós estamos estudando aqui, é porque a doutrina espírita é uma doutrina de esclarecimento, a doutrina espírita é uma doutrina espírita que estimula a fé raciocinada, então o que nós estamos fazendo aqui, é explicando o que já está resumido no Evangelho segundo o Espiritismo, então não precisa ninguém apavorar, não precisa ninguém apavorar, aliás, quem viver primeiro, o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, vai evoluir mais rápido, está lançado o desafio, bom, qual que é a história clássica desse relato aqui, chamada parábola jurídica? é o caso do Davi, o Davi tinha um general, e o general tinha uma esposa, o Davi apaixonou pela esposa do general, o general dele era o melhor amigo do Davi, aí o que ele fez? uma guerra lá, o Davi coloca o general dele na frente assim, é como se fosse hoje assim, lá no Rio de Janeiro, você coloca assim no início, não você entra na favela assim, mas você fica no início viu, é numa parte que vai ter umas balas, você fica lá, colocou o general lá no meio, claro que o general morreu, e o Davi ficou com a mulher dele, foi um plano do Davi, aí gente, depois que ele fez, e dessa união nasceu o Salomão, o rei Salomão nasceu disso, e aí o que acontece? quando o Davi já estava tendo o caso lá com ela, chega o profeta, e pede para falar com o Davi, com o rei, fala, rei, tem um caso para o senhor resolver, ele fala, não pode falar, o caso é o seguinte, um homem, tinha cem ovelhas, e o vizinho dele tinha uma, esse homem invadiu o terreno do seu vizinho, e roubou a única ovelha que ele tinha, o que o senhor acha que deve fazer? aí o Davi, esse homem tem que morrer, tem cem ovelhas, entra na casa do vizinho, e rouba a única ovelha do vizinho, é um maldoso, é um egoísta, para quem vai tirar a única ovelhinha do vizinho? aí o profeta fala para ele, rei, esse homem é você, você pode ter qualquer mulher do reino, você foi invadir a casa do seu melhor amigo, e roubar a única mulher que ele tinha, e o rei, já tinha dado a sentença, já tinha dado a sentença, é um padrão, esse padrão está nessas passagens todas aqui, mais de cinco passagens da Bíblia tem esse padrão, e eu vou contar uma aqui, que está no Evangelho, segue o mesmo padrão, da que está no Davi, quem está anotando, a de Davi está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 15, e a do Evangelho, está em Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50, que história é essa? Jesus é chamado para almoçar na casa de um fariseu chamado Simão, e acontecem umas coisas estranhas nesse almoço, eu reservei essa passagem para a gente comentar, o quanto que é importante conhecer a cultura para a gente entender a mensagem, aconteceu um tanto de coisa estranha, e durante o almoço, chega Maria Madalena, a gente sabe que é Maria Madalena, porque Humberto de Campos revela isso, e começa a chorar, e as lágrimas dela lavam os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos, pega um perfume, que as prostitutas tinham, era uma espécie de óleo, na verdade eu sou obrigado a dizer, que ela ficava com o cliente, depois para higienizar, ela jogava um óleozinho para ficar perfumada para o próximo, então ela pega esse óleo todo, e derruba, e joga, nos pés de Jesus, isso, por trás, o fariseu, que está comendo com Jesus, vê isso, e fala assim para Jesus, você não é profeta nada, se você fosse profeta, você saberia, que tem uma prostituta te tocando, porque para os costumes da época, eles imaginavam, que se uma pessoa impura, te toca, você fica impuro, eles acreditavam nisso, não é? mais ou menos, como alguns espíritas acreditam, que se você conviver com alguém que fuma, aí você vai para um braço, se você acolher alguém que bebe, aí você fica inferior também, não é? tem fariseu no espiritismo também, tem muitos, então ele criticou Jesus, aí Jesus conta uma parábola para ele, dois homens, um devia um milhão de dólares, e o outro devia um dólar, eu estou atualizando, colocando em linguagem moderna, para a gente entender, mas é mais ou menos isso, um devia um milhão de dólares, e o outro devia um dólar, mas nenhum dos dois, tinha como pagar, porque se você não tem nenhum dinheiro, um real e um milhão é a mesma coisa, você não tem, não é? se você está sem dinheiro, cem reais é caro, você não tem dinheiro nenhum, cem reais é a mesma coisa de um milhão, não é? você não tem, não é assim? o senhor, que era o credor, na parábola de Jesus, chama os dois devedores, e fala assim, quanto você me deve? ó, eu devo um milhão, devo muito, e você? ó, eu devo um real, um dólar, e ele fala, os dois estão perdoados, não precisa me pagar nada, e aí Jesus pergunta, quem vai amar mais o credor? o que devia um milhão? ou o que devia um real? o fariseu responde, o que devia um milhão? deu a sentença, aí Jesus vira para ele, e fala, essa parábola, é sobre você Simão, é sobre você, é a mesma, não é a mesma estrutura aqui do rei Davi? não é o mesmo formato? agora vamos entender, o que aconteceu nessa passagem? na época de Jesus, as pessoas viviam em aldeias, pequenas, pequenininhas, 100, 150 pessoas, 200, pequenos lugareiros, quando vinha alguém de fora, comer na sua casa, sobretudo quando era uma pessoa ilustre, famosa, a aldeia parava, as casas, ficavam abertas, ficavam tudo abertas, e a aldeia inteira ficava vendo o almoço, isso era comum, era um acontecimento, não ficavam as pessoas almoçando aqui, e todo mundo vendo, e participando, aquilo era um evento da aldeia, vocês imaginam, era o acontecimento mais importante, vocês imaginam que Jesus foi almoçar na casa de Simão o fariseu, imagina a multidão que tinha ao redor dessa casa para ver o almoço, e como é que era o almoço nessa época? é uma mesa, a mesa é baixa, e você, para comer, você tinha que se inclinar na mesa, então você ficava de joelho, colocava os pés para trás, e a mesa tinha posições, viu gente? então tinha a posição do dono da casa, a posição do convidado, pelas posições você identificava a importância das pessoas, esse era o esquema, por isso que Madalena consegue entrar, porque às vezes alguém pergunta assim, como é que Madalena consegue entrar? sabe por quê? a pessoa acha que naquela época tinha apartamento de 10 andares, aí Jesus chegou, pegou o elevador, subiu o elevador, entrou na sala, aí sentou na cadeira, na mesa, mas não tinha elevador, não tinha mesa, não tinha isso, não é assim que funcionava, está vendo como que a gente tem que ir até lá? para entender, não tem que ir lá entender a cultura, eles comiam assim, como é que era a comida? você pegava o pão, tinha o azeite, tinha lá o tomate, a berinjela, o peixe, e não tem garfo, faca, não tem essas coisas, é com a mão, aquela vasilinha, todo mundo enfiava a mão, e ia comendo, pedaço de pão, era assim que é a refeição, e a aldeia toda vendo, se alguém chegar na sua casa, digamos que você receba um convidado, você está na sua casa, bate, toca a campainha, ou bate na porta, ou toca o interfone, aí a pessoa fala assim, pois não, não é? você fala, foi, aqui é o João, ô João, bom dia, você é uma pessoa conhecida, não é? bom dia, bom dia, ô João, vamos entrar, não é assim que você fala? vamos entrar, aí a pessoa entra, o que você fala para ela? senta, não é isso que a gente faz? senta, você quer beber alguma coisa, uma água, um suco, não é assim que a gente faz? não é? cumprimento, lá em Minas, você está, tem que dar os três, beijos, dá os beijos, não tem jeito, mas o mineiro, quando vai para fora, para a Europa, passa a ver, porque o europeu não beija, então você chega, vai cumprimentar a esposa de alguém, com três beijos, o marido já acha que é assédio sexual, porque eles não encostam, não é? boa tarde, boa tarde, então, olha como é que os costumes, você fala, senta, você dá um beijo, bom dia, aperta a mão, senta, você quer beber alguma coisa, não é assim que a gente faz? na época de Jesus, quais eram as regras, de hospitalidade? porque imagina, você chegar na casa de alguém, eu chego na casa da tábua, bato lá na porta, ela abre, oi tá, boa tarde, aí ela não responde, vim aqui para conversar com você, ah sim, e ela não fala nada, já começou a ficar esquisito, não ficou? começou a ficar esquisito, aí como eu tenho que conversar com ela, eu falo, não, eu vou entrar, para conversar, aí ela entra, chega na sala da casa dela, ela em pé, eu em pé, e ela não convida para sentar, está esquisito? o que que você vai interpretar? ela não quer me receber, mas foi ela que convidou, você fala a mesma coisa, ela me convidou para vir na casa dela, cheguei, não deu bom dia, não convidou para entrar, não pediu para eu sentar, aí eu sento, nada de oferecer uma água, nada, você fala, tem alguma coisa esquisita nisso, na época de Jesus, quando alguém chegava na sua casa, basicamente, basicamente, você fazia três coisas, a primeira, o bom dia, vamos entrar, era um beijo, você dava um beijo, então, a pessoa chegava, se fosse alguém, igual a você, você dava um beijo, na face, se fosse alguém, um mestre, por exemplo, que você estava recebendo, você dava um beijo, nas mãos, nas mãos, então, olha as convenções sociais, você dava um beijo, alguém igual, na mão, ou na face, convidava a pessoa para entrar, em vez de você falar assim, vamos sentar, porque não tinha cadeira, sofá, não tem isso, não é assim que funciona, então, o que você oferecia para a pessoa? Você pedia para ela tirar a sandália, porque geralmente era um calor, e aí você molhava os pés da pessoa, em uma bacia com água, por quê? Quando você anda no deserto, você está quente, depois vocês experimentem isso, aqui em Recife, agora está na época boa para experimentar isso, você anda meio dia, até uma hora da tarde, no sol, chega em casa, de roupa, igual eu assim, calça, blusa social, uma hora no sol, quando você chegar em casa, você tira o sapato, ou tira a sandália, e coloca em uma bacia com água fria, você vai ver que refresca, até o último fim do cabelo, da mesma forma, quando você está com frio, você está muito frio, você coloca os pés na água quente, esquenta o corpo todo, então, eles já sabiam disso, como a pessoa andava, porque não tinha ônibus, não tinha táxi, não tinha isso, a pessoa andava, andava quilômetros, chegava na casa, você dava o beijo, a pessoa entrava, você colocava os pés dela, na água fria, ela refrescava, e aí, para dizer, para a pessoa, que ela era bem-vinda, se fosse uma pessoa, muito ilustre, você pegava, um pouco de azeite, e derrubava, e derrubava, na cabeça da pessoa, e derrubava, hoje, nós nunca poderíamos fazer isso, imagina, a mulher foi para o salão, fez uma escova, chegou nessa casa, você toca azeite, na cabeça dela, ela sai na hora, não é? Então, era o costume da época, Jesus, foi convidado, para almoçar, na casa, de Simão, o fariseu, ao entrar, Simão, não deu o beijo, em Jesus, não ofereceu água, para os pés dele, e nem jogou azeite, na cabeça de Jesus, fez nada disso, deu para entender agora? Está estranho, não está? Está muito estranho, muito estranho, mas havia uma regra, no Oriente Antigo, até hoje, no Oriente Antigo, o hóspede, não pode reclamar, do hospedeiro, de jeito nenhum, você chegou na casa, da pessoa lá, ele ofereceu um pão, para você, o pão já tem uma semana, você precisa pegar um martelo, para partir o pão, você tem que comer, e ficar quieto, não fala nada, porque é uma ofensa, gravíssima, você reclamar, da hospedagem, de alguém, receber alguém, no Oriente, é coisa muito séria, eles levam, muito a sério, a hospitalidade, então, Jesus ficou calado, não falou nada, reclinou na mesa, ajoelhou, com os pés para trás, e começou a comer, aí gente, sabe quem chega por trás? Maria Madalena, o que é que ela faz? Ela começa a beijar, os pés de Jesus, começa a lavar, os pés de Jesus, com lágrimas, e usa, todo o óleo, que ela tinha, para jogar nos pés de Jesus, o que é que ela fez? Ela recebeu Jesus, do jeitinho, que tem que receber, ela fez, aquilo que o anfitrião, da casa, não havia feito, então, de um lado, um dono da casa, fariseu, que observava a lei, homem religioso, religioso, seguidor da religião, mas que fez a maior falta de educação com Jesus, do outro lado, uma prostituta, que fez, tudo aquilo, que o religioso, não fez, e Jesus, o que Jesus fez? por caridade, por caridade, ficou calado, não falou, por caridade, mas aí, o Simão, vai provocar, Jesus, de uma forma, agressiva, com a falta de educação, que ele estava recebendo Jesus, na casa dele, começa a ridicularizar, Jesus, fala, se você fosse profeta, de verdade, você saberia, que tem uma prostituta, te tocando, sabe, o que o Simão, não tinha entendido? que para Jesus, não é o impuro, que se tocar em você, te torna impuro, o puro, se tocar o impuro, purifica, quem está impuro, essa que é a regra do Evangelho, essa que é a regra, se você está espiritualizado, você vai ser colocado, vai ser colocado, no seu trabalho, na sua família, no meio de pessoas, que não são espiritualizadas, sabe para que? para você espiritualizá-las, se você é uma pessoa paciente, você vai ser colocado, no meio de gente nervosa, para você pacificá-los, se você é uma pessoa, educada, estudiosa, você vai ser colocado, no meio de gente ignorante, para que? para você educá-las, é assim que funciona, é assim que funciona, então Jesus faz o que? diante daquela agressão, declarada, Jesus conta a parábola jurídica, assim como o profeta Natan, contou para Davi, ele fala assim, Simão, dois homens, um devia um milhão, outro devia um real, ambos foram perdoados, quem vai amar mais o credor? aí ele respondeu, o que foi mais perdoado? aí Jesus fala, Simão, esse é o seu caso, eu entrei na sua casa, você não me deu beijo, você não lavou os meus pés, você não me derramou óleo, mas essa mulher, beijou os meus pés, olha só, ela não beijou nem a face, nem a mão, beijou os pés de Jesus, e os pés eram considerados imundos, então Madalena, naquele momento, ela foi tomada, de tanto amor, que ela se humilhou, diante de Jesus, ela pensou, eu não sou digna, de beijar a face, e as mãos dele, então eu vou beijar os pés dele, como ela não tinha água, ela lavou os pés de Jesus, com lágrimas, e ao pegar, o perfume dela, o óleo, e derramar, todo, que é um óleo caro, sobre os pés de Jesus, ela estava dando, uma amostra clara, de que a partir daquele momento, ela mudaria de vida, mudaria de vida, então aquele, foi o momento, da transformação, moral, de Maria Madalena, foi o momento, em que Maria Madalena, estava saindo de uma vida, e entrando em outra, e o Simão, que era o dito religioso, não teve o mínimo, de sensibilidade, para perceber isso, começou a criticar Jesus, aí Jesus contou a parábola, para ele, isso tudo, que eu contei, sobre a cultura, ajudou a entender a passagem? Não ajudou? Não ajudou? Saber que esse relato, é parecido com o do Davi, do profeta Natan, que tem mais ou menos, a mesma estrutura, não ajudou? Não ajudou? É isso que nós estamos falando, conhecer a cultura, do local, onde Jesus vivia, é muito importante, porque vocês imaginavam, que esse negócio, de lavar pé, de ódio, dar beijo, alguém imaginava isso? Todo mundo imagina, que Simão é um bonzinho, ah, chamou Jesus para almoçar, não, ele é um sem educação, um orgulhoso, um prepotente, graças a esses costumes, e outra coisa, Lucas, quando contou essa história, ele pegou um modelo, para escrever, vocês entendem? Mais ou menos, quando você está no seu serviço, assim, a pessoa fala, olha, estou precisando escrever, uma carta comercial, aí você fala, qual que é o modelo? De carta? Olha no Google aí, ah, começa assim, aí você tem que dizer isso, finaliza, você não pega um modelinho? Pois bem, Lucas também, para escrever essa história, é uma história real, a história é real, mas para ele escrever essa história, ele pegou um modelo, e o modelo é qual? É o modelo da chamada, parábola jurídica, que está repleto no Velho Testamento, está dando para entender agora? Os evangelistas, todas as pessoas que escreveram os livros do Novo Testamento, basearam-se em modelos, bastava isso, para todos nós termos que estudar o Velho Testamento, porque se você não estudar o Velho Testamento, você não vai entender os modelos que os evangelistas utilizaram, sem esses modelos, não vai entender, eu vou citar uma aqui agora, tem uma passagem no Evangelho, que está em Marcos capítulo 1, versículo 16, e Marcos capítulo 1, versículo 19, que é quando primeiro Jesus chama Simão, Pedro, e André, e depois ele chama Tiago e João, chama para ser discípulo, isso está em Mateus também, capítulo 4, está nos evangelistas, quando você pega essa passagem de Jesus, chamando os discípulos para seguirem, está escrito segundo o modelo, é o modelo do chamamento para ser discípulo, isso está lá no Velho Testamento, primeiro o reis, capítulo 19, versículo 19, o profeta Eliseu, foi chamado por Elias, da mesma forma, e assim vai, eu poderia citar aqui, milagres, os milagres também estão narrados, segundo o modelo, modelos de leis, mas tem um aqui que é, é interessantíssimo, eu só pego aqui, que é um caso também, bastante, engraçado, bastante engraçado, na época de Jesus, e mesmo no Velho Testamento, antes, um homem, não conversava em público, com uma mulher, que não fosse da família dele, então se fosse a sua esposa, a sua irmã, a sua mãe, a sua filha, uma prima, você conversaria, não fosse isso, um homem conversando em público, com uma mulher, de jeito nenhum, com uma exceção, num lugar, que era o lugar oficial, da paquera, do namoro, do namoro, isso vai mudando com o tempo, não sei aqui no Recife, em Recife, como é que está, deve ser, eu não sei os lugares aqui, que são os pontes, os jovens aí, vão poder dizer, você está solitário, está sozinho, quer encontrar um par, já sabe o lugar que você vai, não, a conversa, tem a roupa que você tem que vestir, aquela história, da conquista, tem todo aquele ritual, que você tem que seguir, é complicado, viu gente, esse negócio é complicado, na época, era junto ao poço, de água, e a história, funcionava assim, estava lá o poço, beber água, todo mundo tinha que beber, só tinha água no poço, você imagina, um lugar tudo cheio de deserto, poço d'água, era um lugar, importantíssimo, funcionava da seguinte maneira, já, tinham combinado, as mulheres tinham que chegar, depois, então primeiro chegava o homem, chegava, ficava perto do poço, aí vinha a mulher, com as vasilhas, às vezes vinha com as ovelhas, e tudo, e a regra era o seguinte, o homem tinha que mostrar para a mulher, que ele era forte, e conseguia pegar o balde, então se você fosse fraquinho, já estava com dificuldade, pode fosse pesado, se você não conseguisse puxar, já ia ser um problema, tinha que arrumar um amigo para ajudar, porque o negócio, tinha que provar que era forte, então ela chegava, com aquele tanto de vasilha, com ovelha, com cabra, com não sei o que, ah, preciso pegar água, não, pode deixar que eu te ajude, aí você pegava água para ela, tirava, dava água para as ovelhas, aí, ela pensando assim, ah, esse dá para casar, porque ele é forte, trabalhador, já vi que ele gosta, é prestativo, e ele pensando assim, essa é para casar, cuida bem das ovelhas, pega a água direitinho, vai ser uma boa dona de casa, então o poço, de água, era o local, o único, um dos únicos locais, em que era permitido o homem, conversar com a mulher, era aliás o ponte, era ali que você, né, conversava algo mais sério, né, esse negócio de ficar, gente, não existia não, era hora de ficar, antes, se ficasse no poço, morria, não tinha isso não, era só, e o seguinte, pegava água, dava uma olhada, você olhava, não, essa, é para casar, ela olhava, esse é para casar, já tinha que conversar com o pai, marcar casamento, era assim que funcionava, era assim que funcionava, e eu, vocês vão ver onde que eu estou chegando com isso, e tem várias histórias, no Velho Testamento, os patriarcas todos, Jacó, Isaac, Moisés, onde que eles encontraram as esposas? No poço, do poço, foi lá que encontraram as digníssimas, o primeiro relato, tem vários relatos, para quem estiver anotando, Gênesis capítulo 24, Gênesis capítulo 29, e Êxodo, capítulo 2, versículo 15 a 22, esse relato, do poço, ele tem um script, é igual novela, novela, não é, novela não é assim também? novela tem um script, tem, o bonzinho, tem o malvado, o malvado, faz malvadeza, a novela inteira, que tem uma hora, que você cansa, até que no final, no último capítulo, e agora é no último, no último minuto, do último capítulo, aí vai acontecer uma coisa, para ele pagar, por tudo que ele fez, então tem o roteiro, é igual novela, qual que é o roteiro, dessa paquera, no poço? é assim, primeiro o homem, chega ao poço, depois, chega a mulher, a hora que ela chega, aparece uma dificuldade, surge algum problema, ou ela não trouxe a vasilha, ou ela não tem força, para pegar, ou tem alguém lá, e não quer deixá-la tirar a água, aí você vai lentão, para mostrar que é forte, vai lá, tira o perigo, pega a água para ela, ela se apaixona, não é? volta para casa, conta para o pai, o pai fala, esse rapaz, chama esse rapaz, para almoçar aqui em casa, quero conhecer esse rapaz, o rapaz é convidado, para uma refeição, e depois, Lua de Mel, casa, Lua de Mel, casou, entrou na família, esse é o padrão, esse é o padrão, olha que coisa interessante, coisa interessantíssima, quando tem alguma variação, nesse padrão, quando tem alguma variação, nesse padrão, é sinal, de que alguma coisa, vai acontecer, olha que bonito, isso gente, Jacó, quando Jacó, chega no poço, Raquel, demora a chegar, cadê o padrão então? está rompendo o padrão, chega um primeiro, quando ele chega lá, já tem uns pastores lá, ele chega, Raquel demora a chegar, depois que ela chega, aí ele tem que fazer, dar água lá, e ela vai, para a casa do pai dela, então teve um probleminha na história, não teve? ela demorou a chegar, o que vai acontecer? o pai dela chama ele, para almoçar, marca o casamento, quem você quer? tem duas filhas, tem essa mais velha, que nós estamos querendo casar ela, mais rápido, e tem a mais nova, que o prazo de validade, ainda não está vencido, e deixa ele escolher, e ele já estava apaixonado, apaixonou, ele encontrou, foi no poço, foi com a Raquel, ele quer a mais nova, o pai fala, pronto, é um problema, vou ficar com uma filha, agarrada em casa, o que ele faz então? engana, Jacó, e manda a Lia, no lugar, é por isso que Jacó, gente, era analfabeto, porque ele amava a Raquel, e não Lia, estou brincando, ou seja, a demora, a demora, de Raquel, a chegar no poço, é um expediente, que a pessoa, que está escrevendo, está utilizando, para falar, que vai ter um problema, nesse casamento, aí ele recebe a Lia, e fala, depois, ainda não existia, código de defesa, do consumidor, então você não podia, devolver no prato, eu quero devolver, não tem devolução, aqui em casa, você casou, mas eu queria, casar com a Raquel, ou então você trabalha, mais sete anos, para você ir casar com ela, e aí ele trabalha, mais sete anos, para conseguir, ir casa com as duas filhas, ficou com as duas, então, é uma história, que está contada, tem uma outra variação, que é com Isaac, que quando ele chega lá, não é ele, não é ele que chega, chega um serviçal dele, e pega a água, então tem uma variação, que na hora do casamento, lá, nós vamos ver porquê, mas a história é essa, pois bem, para que eu estou contando isso? Eu estou contando isso, porque no capítulo 4, do Evangelho de João, Jesus, entra na Samaria, e o que que acontece? Ele chega perto de um poço, quando ele chega no poço, chega quem? A mulher samaritana, e, começa a conversar, com Jesus, e Jesus, fala para ela assim, eu tenho sede, me dá de beber, tem uma coisa errada nessa história, ele que tinha que pegar lá, não é? Mas era esse o caso? Não, então, a história já começa diferente, para mostrar para a gente, opa, vai ter coisa diferente nisso, vai acontecer um casamento nesse poço? Vai, mas é outro tipo de casamento, pede para beber, ela fala, como é que você, um judeu, pede água para mim, que sou samaritana? e, e eles começam a conversar, e ele fala para ela, você já teve cinco maridos, e o marido que você tem agora, não é seu, ele fala, você é um profeta, e ele fala para ela, se você soubesse, quem está conversando com você, você que me pediria água, e eu te daria a água viva, se você beber uma vez, nunca mais você vai ter sede, aí ela fica encantada, fala do Messias, aí ele fala do Messias, e tudo, aí o que acontece? Ela vai para, casa, conta para os famílios, porque Jesus fala com ela, não é? Ela fala, mas me fala sobre isso, então vai lá na sua casa, e chama, seu marido, ela vai, volta, e aí todo mundo, fica sabendo, que, Jesus, é o Cristo, gente, é ou não é, a história do namoro no poço, não é? Não é a mesma? O que que tem de diferente nessa história? Muitas coisas, ela vai descrever um casamento? Vai, mas com um casamento diferente, vamos falar, essa é a história, da entrada do Evangelho na Samaria, entrada do Evangelho na Samaria, nós já falamos, que os samaritanos, eram inimigos dos judeus, embora fossem irmãos, porque o povo hebreu, era formado por doze tribos, eles brigaram, duas tribos ficaram no sul, sob o comando de Judá, aí virou judeu, as dez tribos do norte, ficaram sob o comando da Samaria, e viraram os samaritanos, e eles que eram irmãos, passaram a brigar, cada um falou, não, o meu Deus não é o seu, o meu não é o seu, brigaram, separaram, mas era o mesmo povo, o João, para falar, que o Evangelho entrou na Samaria, ele começa com o relato, do encontro de Jesus, com a mulher no poço, o que é isso? é a história de casamento, não é? Porquê? 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 Porquê que para falar da entrada do Evangelho na Samaria, ele conta uma história de casamento? Eu vou fazer outra pergunta, como que João conta a história da entrada do Evangelho na Galiléia? Dodas de Caná, na Galiléia, a entrada do Evangelho na Galiléia, é numa festa de casamento, porquê? Antes que alguém responda, porque João era solteiro, estava doido para casar, não, não é por isso, não é por isso, é por outra razão, o começo do trabalho de Jesus na Galiléia, é numa festa de casamento, e o começo do trabalho de Jesus na Samaria, é um encontro no poço, que é o encontro de casamento, como que eu vou saber? Onde que eu vou estudar para descobrir porquê? Imagina, que você tivesse queimado o seu Velho Testamento, como é que você ia matar essa charada? Não, Velho Testamento não serve para nada, vamos queimar, você queimou o Velho Testamento, como é que você vai resolver esse problema? Porque só se resolve esse problema, estudando o Velho Testamento, só se resolve estudando o Velho Testamento, vamos lá? Primeiro, eu preciso entender, que o encontro de Jesus no poço, com uma mulher, é um padrão literário, que se chama, encontro no poço, Jacó casou assim, Isaac casou assim, Moisés casou assim, e tinha vários outros, então é um padrão, o rotelo, é o mesmo, João pegou esse modelinho, na internet, e usou esse modelo, para escrever o Evangelho dele, porquê que ele usou esse modelo? Porque ele queria transmitir uma mensagem, e onde está essa mensagem? Para nós matarmos a charada, dessa mensagem, nós vamos ter que ler, um livro do Velho Testamento, que é o Profeta Oseias, Profeta Oseias, sobretudo o capítulo 2 e 4, do Profeta Oseias, Nesse livro, o Profeta compara Jerusalém, que é a capital de Judá, e Samaria, a cidade, que é a capital da região Samaria, a duas mulheres, a duas mulheres, e ele chama, essas duas mulheres, de prostitutas, porquê? Chamar uma cidade de prostituta? Porquê? Porque essa... Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto 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 E segundo, Jesus Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto